Nação colorada é o seguinte, o papo da semana é o treinador da seleção brasileira. A Copa nem começou ainda e já estão falando quem será o substituto de Tite no Brasa. E o nome do Mano Menezes apareceu com força, principalmente depois que o Caio Ribeiro fez uma live e acabou falando sobre o assunto, enfim. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre a declaração de um dirigente da CBF, que abriu o jogo sobre quem será o comandante da seleção brasileira. Olha aí, olha aí, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, também conhecida como CBF, o Francisco Noveleto, deu entrevista à Rádio Grenal, onde, é claro, ele falou sobre o assunto e os mais cotados para assumir a seleção. De acordo com o dirigente, a prioridade da entidade é Dorival Júnior, atualmente técnico do Flamengo, tendo em vista que um treinador badalado acabou não dando certo. E esse treinador, segundo o dirigente, é o espanhol Pepe Guardiola, que fez história no Barcelona, aquele time lá do Tic Tac, e agora comanda o poderoso Manchester City. Ele foi tentado, mas não deu certo. Segundo o Cartola, foi feita uma consulta ao espanhol sobre treinar a seleção. Porém, segundo ele, o salário de 24 milhões de euros é impagável. 24 milhões de euros. Eu nem fiz a conversão em reais, mas é muita grana. Bom, mas ao que tudo indica, o Mano não está na lista de prioridades da CBF. O Mano não deve ser o treinador que vai assumir a seleção logo após a saída do Tite, após o término da Copa do Mundo, e eu espero que seja como o Exxon. Aliás, sobre a questão do Tite, o dirigente também falou que caso a seleção vença a Copa, eles farão de tudo para o Tite permanecer no comando da seleção brasileira. É outro ponto aí para ficar de olho. Bom, vamos aguardar aí os próximos dias, as próximas semanas, principalmente após o término da Copa para a resolução, para ver como termina essa questão. Bom, e você não se esqueça de fazer aquela tabelinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, e é claro, deixando aquele like antes de sair do vídeo. É aquele like que não custa nada, dá uma moral para a gente e ajuda a divulgar os nossos vídeos por aqui. E não deixe de acessar portaldocolorado.com.br e nos seguir nas redes sociais para você saber tudo sobre o Clube do Povo. E a qualquer momento, nós estamos de volta.